Bem-vindos de volta ao Planeta SPM. Lembrando que para fazer perguntas é só mandar no Facebook da Agenda de Jornalismo da SPM. A gente está aqui com o nosso convidado, Pablo Peixoto. Pablo, qual você considera que é o papel da internet na indústria do entretenimento hoje em dia? O papel principal da internet na indústria do entretenimento foi facilitar produtores de conteúdo, pessoas que querem produzir, que querem fazer, mostrarem seu trabalho para o público. Pelo bem e pelo mal, que a gente também vê de tudo na internet. Mas eu acho que o maior benefício foi realmente o cara que antes precisaria de muito dinheiro e de muitos contatos e muito esforço de estar em uma cidade grande para poder fazer seu trabalho, mostrar seu trabalho, poder fazer isso praticamente em qualquer lugar. Porque hoje a gente tem um estúdio de televisão no bolso. Então, com o seu celular, você consegue fazer, editar, postar, divulgar e receber feedback. Tudo num aparelhinho desse tamanho. E isso era impensável. Isso aí, antes da internet, você tinha que ter o quanto custava um rolo de filme, que você tinha que revelar e que se você queimasse, você perdia. Então, acho que o maior benefício da internet foi esse, além de reduzir distâncias. Porque mesmo que o meu filme saísse de graça para mim, quem ia assisti-lo? Como é que eu ia distribuir? Acho que a distribuição é ainda uma coisa mais importante. Porque tem aquela teoria da cauda longa, onde você vê que cada vez mais produtos que têm públicos pequenos conseguem um share maior do que um mainstream, do que um medalhão. Isso é muito importante, porque eu consigo, com o meu filme experimental, encontrar no mundo mil pessoas que gostem, que assistam, no mundo inteiro, que nunca estariam na minha cidadezinha, lá em Paraíba, de 30 mil habitantes, onde eu estudei. Se eu tivesse um filme lá, quem ia ver? Meus pais, meus amigos. Então, eu, na internet, eu consigo distribuir isso e encontrar pessoas interessadas pelo assunto no mundo inteiro, que vão fazer uma baita diferença. Vai ser como mil pessoas e vai ser como um 30 avos da minha cidade assistindo. Então, distribuição, facilidade de produção, eu acho o mais importante. Vamos dar uma olhadinha no que o humorista Fábio Porchat pensa sobre o assunto. O meu primeiro contato com a internet, eu gravei uns videozinhos para não ir em chamas, mas foi com o vídeo da Judite, que eu saquei a força da internet, porque eu gravei, viajei, fui de férias para a Europa e tal, e aí lançaram o vídeo aqui e o Ian ligava para mim e falava assim, Fábio, está um sucesso, um milhão de views em um dia, eu não sabia exatamente o que era isso. Eu falei, ah, que ótimo. Aí ligou no dia seguinte, Fábio tem dois milhões de views em dois dias, isso é um negócio de louco. E eu só fui me dar conta mesmo disso, quando eu voltei de viagem 15 dias depois, que eu cheguei, o avião pousou, e quando eu desci do avião, o cara falou, Ih, a Judite! O cara do passaporte, Judite! O cara do táxi, Judite! Aí eu vi, meu Deus, olha como a internet pode ser forte. Foi um vídeo pré-Porta dos Unidos, as pessoas acham até que é um vídeo do Porta, foi um vídeo pré-Porta, assim. E foi bom para entender que realmente a internet tinha essa força grande mesmo. O YouTube permite que as pessoas sejam donas de seus próprios canais. E existem poucas desvantagens para quem quer utilizar o website. As desvantagens, bom, no caso do YouTube, é porque é um canal que eu tenho um chefe, eu tenho, né, se eu boto uma mulher pelada, tiro o meu vídeo do ar, sem a minha autorização, né? Se eu boto uma capa da Playboy, se eu boto uma revista, uma marca, podem tirar. Então, tem uma coisa, assim, meio no ar, assim, disso. Mas, de um modo geral, eu acho que tem menos desvantagens possíveis. Porque você consegue viralizar a coisa, divulgar o máximo possível, fazer a coisa, não precisa ser tão profissional, né? Muita gente grava com os próprios celulares, fazendo um vlogzinho e funciona e dá o certo. Então, nesse sentido, é muito bom. Então, eu vejo muito mais vantagem do que desvantagem. Você é um fã do Porta dos Fundos, Pablo? Gosto, gosto muito. É, a Porta dos Fundos é um canal que nasceu grande, né? A gente nasceu com uma equipe imensa e fez um trabalho meio que de TV vindo para a internet. Isso é muito interessante, quando acontece também esse contrário, essa via contrária. São pessoas que já tinham experiência de TV fazendo internet. Você vê como é que a internet está podendo, né? E você acha que a internet é um canal para pessoas que querem começar uma carreira no humor? Porque muito vlogger faz essa parte de ser engraçado. Pelos mesmos motivos do que eu falei anteriormente. É fácil você encontrar quem gosta do seu senso de humor, quem gosta do seu espetáculo. E é fácil você divulgar, igual foi falado no vídeo. Você consegue divulgar muito facilmente. Então, para qualquer pessoa que produz qualquer tipo de entretenimento, qualquer tipo de arte ou opinião, é um território que é feito para isso, né? E existe uma pergunta do nosso espectador, Daniel Zanetti. Como funciona a concorrência entre os vloggers? Não existe. Não existe. Existe muita camaradagem. Um participa do vídeo do outro. Eu já tive, no meu quarto vídeo, eu falei com o Felipe Neto, que na época estava bombando, era 2011. E o meu quarto vídeo, quatro coisas, não tinha nada ainda. E ele participou, foi a maior gentileza, participou do vídeo, fez a participação, era o quarto, quinto vídeo. Então, acho que a moeda da casa é gentileza, a gente se ajuda muito. E não tem concorrência, porque assiste um, assiste o outro. Não tem um horário onde todo mundo está passando o mesmo tempo. Não é essa mesma, não dá para comparar com a televisão, onde eu estou passando no canal A e você no canal B o mesmo tempo. Então, ó, eu contra você. Não. É como se todo mundo ao mesmo tempo. É como se fosse realmente um canal gigante, onde todo mundo fosse no mesmo canal. Porque eu, é aquela coisa, eu não inviabilizo o seu trabalho. Se você está fazendo de um jeito, eu estou fazendo do outro, tem público para mim, tem público para você. Então, o jeito que você faz, você não rouba o meu horário. Não é como, ah, você fez um programa e roubou a minha faixa de horário e aí eu estou com raiva de você. Nós somos rivais. Não. A gente está ao mesmo tempo. As pessoas se... Elas se convivem muito bem. Gente, queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente. Muito a você, Pablo, por ter vindo aqui. Isso foi mais um Planeta SPM. Boa noite. Boa noite. Legenda por Sônia Ruberti